O vídeo de hoje é sobre o livro O Colecionador do John Falls. Esse livro é da editora Darkside Books, eu recebi em parceria com a editora. É uma edição maravilhosa, já estava esgotado aqui no Brasil há muito tempo. Então, vocês encontram até a edição anterior em sebo. E eles fizeram, gente, essa edição maravilhosa. Olha isso, cheio de borboletas, a lombada é toda preta, vem com uma fitinha preta e por dentro, gente, é simplesmente incrível. O livro vai contar a história do Frederic, ele tem uma infância bem conturbada, o pai morreu porque, acho que bateu o carro porque estava bêbado, alguma coisa assim. E quem levou o pai a beber foi a própria mãe que sumiu, desapareceu, então quem cuidou dele foi a tia com a filha. No caso, que seria a prima. Então, foram elas, essa tia que o criou. E ele é um colecionador de borboletas e trabalha, eu acho que é num departamento de finanças e tal. E ele que narra o livro, o livro é narrado em primeira pessoa. E ele se apaixona, tem uma paixão platônica, por uma menina chamada Miranda, que é uma estudante de artes. E aí, gente, que ele fica numa paixão louca, ele se apaixona por essa menina e ele começa a seguir todos os passos dela. Então, assim, vocês imaginam nessa época que não existia internet e ele sabia tudo da vida da menina. Absolutamente tudo. Ele sabia onde que ela trabalhava, onde que ela estudava, onde ela morava, quem era o pai, quem era a mãe, o que ela gostava, do que ela não gostava. Os lugares que ela costumava frequentar, quem eram os amigos dela, os supostos relacionamentos que ela tinha. Ele sabia absolutamente tudo da vida dela. E ele fica tão obcecado, tão obcecado, que a intenção dele, que o objetivo dele é transformar essa Miranda, essa garota, numa borboleta, num objeto de coleção dele. Por que não, né? Por que não colecionar Miranda? E é isso que ele faz. Ele sequestra a Miranda, só que ele não é aquele tipo de sequestrador que vai humilhar, que vai estuprar, que vai fazer aquele monte de coisa. Ele vai tratá-la até com muito carinho, entre aspas. Ela tenta entrar no jogo dele, muitas vezes ela não entra, eles acabam entrando em atritos. Ele acaba, depois de algum tempo, tendo algumas reações mais violentas. Enfim, ela percebe que ele é um doente, que ele é um louco, que ele é um lunático mesmo, que ele é um psicopata, um maníaco. Tanto que o livro, ele é dividido em partes. Então, você tem uma parte que é ele contando a história e você tem uma outra parte que é o diário da Miranda, porque ela escrevia tudo num diário. Então, você tem, digamos que, as mesmas situações por visões diferentes. E tem uma introdução incrível do Stephen King. Eu acho que na primeira edição, que foi lançada no Brasil, não tinha essa introdução. Uma introdução maravilhosa, assim, ele fazendo a sua crítica literária, digamos assim, né? E com spoilers, né? É uma introdução exclusiva. Então, você tem aqui essa introdução muito boa, em que o King, ele avalia todo o livro. E tem aquele final, né, gente? Chocante, né? Tem aquele final chocante. Mas, qual a minha impressão de leitura? O ano passado, se eu não me engano, foi até no outubro do terror do ano passado, eu li um livro que é assim, gente. Quando eu comecei, as dez primeiras páginas desse livro, eu fechei e falei assim, pensei comigo. Onde que eu li essa mesma história? Eu li essa história em algum lugar. Porque, conforme as dez primeiras páginas, né, na hora que começou realmente o capítulo um, eu lembrei de um personagem. Eu fiquei assim, tá, eu lembrei do personagem, mas qual o livro? Qual o nome desse personagem? Eu já... É como se eu estivesse lendo o mesmo livro. Mas eu sei que não, porque eu nunca li o colecionador, né? Esse foi o meu primeiro contato com o livro. Mas, assim, foi uma questão de segundos. Eu lembrei do personagem Théo, do livro Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu li esse livro, se eu não me engano, no outubro do terror do ano passado, de 2017. Gente, eu lembrei do Théo, narrando o livro. É o mesmo personagem, é a mesma história. E aí, aconteceu duas coisas muito estranhas. Eu não sabia se eu sentia raiva ou não do Rafael Montes. Por quê? Eu achei esse livro aqui chato, repetitivo, cansativo. Por quê? Porque eu já li o livro do Rafael Montes, Dias Perfeitos. É como se eu estivesse lendo de novo a história. Os finais, né, as situações, são diferentes. Mas o personagem é o mesmo. É como se você estivesse lendo... Sabe o que eu senti? Depois que você termina Dias Perfeitos, você começa o volume 2. Esse aqui, eu tô levando muito como assim, é o volume 2 do Dias Perfeitos. O colecionador. Sabe? Porque eu falei, gente, o que eu faço agora? Eu não sei se eu sinto raiva do Rafael Montes. Porque se eu tivesse lido o colecionador primeiro e depois o Dias Perfeitos, eu iria criticar muito a obra do Rafael Montes. Eu iria criticar muito. Vocês não têm noção o quanto eu iria criticar o livro dele. Porque eu achei que foi uma cópia. De verdade. Mas, quando eu li Dias Perfeitos, eu não tinha lido o colecionador e eu amei a história. Tem vídeo aqui no canal do Dias Perfeitos, vou até deixar linkado aqui. E vocês lá vão ver o quanto eu amei aquela história, o quanto eu gostei. E já lendo isso aqui, é como se eu estivesse lendo a mesma história com algumas situações diferentes, mas o mesmo personagem. Então, eu poderia fazer uma trilogia, né? Porque do jeito que termina esse livro, daria pra fazer uma trilogia. Então, eu não sei se eu sinto raiva ou não do Rafael Montes. Eu acho que eu tenho um pouquinho de raiva, assim, porque ele poderia ter feito uma aninha com um pouquinho diferente. Ou ter contado a história do livro de uma forma diferente, porque ficou muito igual. É muito parecido. Então, assim, eu achei esse livro chato, entre aspas, assim, cansativo, entre aspas, porque é como se eu estivesse lendo a mesma história. O que eu mais gostei de ter lido foi a introdução, que foi do Stephen King. E o final do livro, porque é diferente do outro. Eu acho até o livro do Rafael Montes mais impactante do que o final desse aqui. Mas, enfim, era como se eu já tivesse lido a história. Então, foi, assim, bem sem graça. Mas eu tenho certeza, gente, certeza que se eu tivesse lido o Colecionador Primeiro, eu tinha abandonado o Dias Perfeitos do Rafael Montes. Eu teria abandonado. E eu li quase todos os livros do Rafael Montes. Eu só não li ainda o Jantar Secreto. Só não li os outros, eu li todos. Eu só não li o Jantar Secreto, porque eu devorei os livros dele, eu amei. Mas esse daqui, se eu não tivesse lido... Quer dizer, mas se eu tivesse lido o Colecionador Primeiro, eu teria abandonado aquele livro, sim. É um livro ótimo. É um livro ótimo, sabe? Mas, assim, eu tô vendo a mesma frequência de escrita, de narrativa, de personalidades. Tanto da Miranda pra outra... Que eu esqueci agora o nome da menina que é sequestrada no Dias Perfeitos. Eu esqueci o nome dela. Mas são as mesmas personagens. Ele não mudou, ele não fez questão de narrar de uma forma diferente. Entende? Então, foi uma leitura muito estranha, gente. Foi uma leitura muito estranha, mas é um livro maravilhoso, gente. Se você gosta desse tipo de história, por favor. Mas eu tive esse choque de narrativas e de personagens por conta do Dias Perfeitos. Ok? Então, essa foi as minhas impressões de leitura do livro Colecionador. Eu não assisti o filme, porque não deu tempo de assistir o filme pra gravar essa resenha. Mas eu pretendo assistir. E parece que tem algumas diferenças, né, do filme pro livro. Eu vou deixar linkado também aqui no box de descrição o link de compra do livro Colecionador. E vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha de vocês. Compartilhem e se inscrevam no canal. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.